E aí galera, eu sou a Jéssica Queiroz, esse aqui é o meu avô Plácido Vieira Rocha. Eu nasci aqui em Arapuã, no interior do Paraná, e foi com esse caboclo aqui que eu aprendi a gostar de moda sertaneja. Não é, avô? Isso é legal, faz tempo. Aê! Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi esse Corrimeiro Também foi o capataz Viagem novos dos dias